Vai, vai, tu é o teu comentarista, tu tem que estar junto comigo pra lá. Então na arma tu tem que ir. Como é que é a valência, né? Direto aqui estão do Farrezão, né? Ao vivo essa live aqui. Hoje jogão Ferroviário versus Valência. Um jogo bastante decisivo nessa chave aí agora, né? Pra as futuras classificações dos times. É isso aí, galera. Direto aqui do Farrezão, aqui. Ferroviário e Valência, direto aqui do Farrezão. Alô, galera do futebol. A bola vai rolar, hein? Vai, né? A bola vai rolar, 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 né? Falta o pessoal nos repassar A escalação Dambas as equipes Um abração David Coimbra Direto aqui da Correção Rádio Gabirova, galera do futebol ferroviário Valença Meu treinador Então, o melhor juiz Alicult presidente, treinador é meu irmão Fiquei de volta Não entendo Não entendo Não entendo Já somos Jogando Bola rolando aqui no Farrezão 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 Olha o Leo dominando, essa bola sai, 4ª zega do time do Malenca, ele lateral pro time do Pedro Velho, a camisa... Olha o Mario toca, o Mario tocou, 4ª zega do Pedro Velho. O time do Malenca? É, o time do Malenca ali, Zula. O Pedro Velho aperta um pouco mais, né? Ele pedalou na mão, a maneta, ajeitou o breval, uma pedalada, atrasando a primeira camisa. O Henrique tocou na mão na vantibã. Boa, Manoel! Boa, Manoel! Olha a ferda, Zé, aquele maneta que ele rodeu quando ataca pro Valência. Olha a jogada, ele vai terminar, vai trancar, se barranca, afasta a zega do time do Pedro Velho. Olha o contra-terga do Pedro Velho, olha a bola, vai ser o gol! Boleiro! O goleiro! O goleiro de uma defesa, olha, vai ser o gol! Boleiro! Boleiro! Uma defesa espetacular do goleiro do time do Pedro Velho. O goleiro, o goleiro Japa, né? Que tá quebrando um galho hoje. O goleiro fez uma defesaça, hein? É, uma defesaça do goleiro Japa, uma defesa espetacular, metendo pra... É, o alto. É lateral pro time do Pedro Velho ali, ele vai de pé trocado, ajeitando a bola, 3-1 pro Valência. Vitor, 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 Vitor. Entrou o Vitor e a bola até com o Manel, olha o Manel, o Manel tá no... É o Manel, né? É o Manel, o Manel tá no marcador. Olha lá, o Manel marcado com o olho do Manel! É o Manel, o Manel, o Manel pro time do Perroviário. 2 pro Perroviário, 0 pro Valência, galera do futebol. É, o placar está mudando aqui no correzão, aqui, hein? Ah, vem o time do Valência, o placar tá 2 pro time do Perroviário, 0 pro Valência, aqui, hein? Olha a jogada, vem o time do Valência. Olha, bateu, quarta zaga do time do Perroviário. Olha a bola na área, quarta zaga do Perroviário, mais uma vez a grande tirou a bola aí. Contra o ataque do Perroviário, bateu direto, defendeu o goleiro, comendo o goleiro mesmo. Não é o vermelho não, é o... Não é o vermelho, não é o vermelho! Olha, mas chegou o time do Valência. É bom, olha. A zaga é boa, saiu. É lateral, é lateral pro time do Perroviário. Bradeiro Mutuca do time do Valência, lá, troca, troca, hein? É o jogador do time do Perroviário. Aí o jogador do time do Perroviário. Aí o time do Valência lançamento, né? Aí o time do Valência lançamento, né? Aí o time do Perroviário, o olho do Manel. Aí o olho do Manel, camisa 4 do time do Perroviário, vai dominando, ele domina com a perna esquerda, trazendo pro zagueiro ali. É o que é vinho, é o que é vinho? É o que é vinho, é o que é vinho? É o que é vinho, hein? É o que é vinho, é vinho. Olha aí, o jogador agitando a bola de Canepé, camisa número 12 do time do Perroviário, vai cair dentro, vai botar a bola. Olha, passou de viajar trazendo a bola pro primeiro camisa 9 ali. O 9 é o... Vitor. 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 Fazemos leão para a zaga doelim. Valencia no contra-ataque mortal do time do Perro, Guarim. Olha a bola no área, vai ser o gol do Perro, Guarim, botou pra bola! Escoviu aquela bola perigosíssima do jogador do Perro, Guarim. Que perigo, Zuland. Contra-ataque rápido, né? Imortal, né? Por pouco, ele faz o terceiro. É, que escapou o time do Valencia no contra-ataque mortal do time do Perro, Guarim. Olha o time do Valencia, ele pedalou, agitou com a perna esquerda, salvou o Zazeiro. A lateral do time do Valencia no... Henrique na cobrança. Henrique na cobrança, ele vai de pé, trocado, em perigo dobrado, todo mundo grupado na grande área, não. Tá preocupado na saiga do time do Perro, Guarim. Aposta daqui, depois do ataque, hein? Contra-ataque, olha o Leão, logo o time do Perro, Guarim. Olha o Leão, tentou passar o marcado, o gol de mão. Leão! Leão, Leão, Leão pro time do Perro, Guarim. 3 pro Perro, Guarim, 0 pro Valencia. Contra-ataque mortal, né? É um contra-ataque que tem altíssima velocidade, o time do Perro, Guarim. 3 pro Perro, Guarim, 0 pro Valencia. Olha o time do Valencia, aposta-saiga o time do Zou, velho. É a camisa assim, o presidente vai passar o marcador, ele abriu a caixa. Olha o rebote, leva de uma... Tá aí chegando o time do Valencia, ele filma a bola ligando o marcador. Tem um jogador caído ali, o Zou, olha o jogo vai ser atendido do jogador. O jogador Henrique tá lesionado ali, hein? Eu não sei, foi falta pra cima do Henrique, não deu, a arbitragem não deu. A arbitragem, 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 a barrezão aqui, Zou, olha o Varo, olha o vídeo. Olha o Varo, olha o Varo, olha o Varo, olha o Varo, olha o Varo aqui, o Zé que não... Eu não sei não, nem um cartãozinho ali. Eu tinha medo, Zé que foi falta pra cartão ou não foi? Fala aí, Zou. É uma disputa, uma disputa legal, né, hein? Disputa legal só que o Henrique foi pisado e ficou no chão. É, foi legal, foi legal, tá valendo, tá valendo, tá valendo o futebol aqui do Parrezão. 3 pro P.Roberio, 0 pro Valencia. Olha o time da P.Roberio, mano. Faltei uns 6 minutos. Faltei uns 6 minutos pra terminar o primeiro tempo ainda. 3, 6 minutos pra terminar o primeiro tempo. É lateral, é lateral, é lateral pro time, é lateral pro time do P.Roberio, mano. É o camisa número 12, mano. Aí o time da P.Roberio vai terminar, ele vai cadencer na jogada do goleiro, então... Olha, bora a jornada, hein? A bola subiu, a bola canpeta o Robertinho e o time do Valencia. Olha lá, vai ser o gol do Valencia. Olha aí, bora, galera. Errou em bola com a carta do P.Roberio. Olha lá, vai ser o gol, terminou, bateu um gol. Bora, o Renatão! Bora, o Renatão! Bora, o Renatão! Bora, Renatão! É, com um contra-ataque de altíssima velocidade no P.Roberio, perdeu de fazer o quarto gol pro time da P.Roberio. Renato. Errou um gol, jogador Renato. Renato? Renato. Renato errou um gol ali. É, lateral, lateral pro time do Valencia. E é o Robertinho, o Robertinho vai bater o lateral, o Robertinho. Ele ajeita a bola atrasando pro zagueiro ali do time do Valencia. Rafinha. O Rapinha do time do Valencia. Taca pro Jean, o Jean vai terminando, abre o Jean. Abre o Robertinho, logo o Robertinho. Tá atrasando a jogada ali, domina, fez o brek. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Olha o perigo, segura o goleiro, vai. É, defendeu um goleiro tomar jogada ali alto. Olha o Robertinho, o Robertinho tá com o Valencia ali. Aí também a primeira vez que ele vai bater aqui. Olha que é o Jean. O Jean. Bordi. Aí o Jean. O Jean tá no time do Valencia, tá com o Robertinho. Olha o Robertinho. Olha o Robertinho. O Robertinho pra mim. Taca no Rampinha. Taca a bola no time do Valencia. Vai envolver o time do Valencia. Olha o Pé na bola, camisa 4 do time do Valencia ali. Dá um tempo, dá um tempo. Um tempo. Ferroviário. Um tempo, o Pé Roberto dá um tempo pro futebol aqui na Arena Parrezão. É ou não é azul, olha? Isso aí faltando agora 4 minutos pra acabar o primeiro tempo, né? É, é, é. Contro-ataque, seu Joveário. É, é, é. Contro-ataque, seu Joveário. Nossa! Tem jogo é aberto, hein? Joveário. 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 O Joveário termina o primeiro tempo aí que o capitale, por enquanto, pega o Joveário. Primeiro tempo, hein? Não. Falta 4 minutos pra acabar o primeiro tempo. Não, não, falta 4 minutos. Uma palha nossa aqui, árbitro de vídeo, VAR aqui, valeu, o Joveário. É isso aí, galera. O placar é 3 pro Joveário. 3 pro Joveário, 0 pro Valencia aqui. O público é razoável aqui, hein? Cerca de 80 torcedores aqui. Não, não tem 80, né, Zula? 50 torcedores aqui, hein? Ó, baita renda aqui na Barrezão aqui, hein? Já passa de 90 centavos a renda aqui na Barrezão, galera do futebol. Aqui, Rádio Babirova, direta do Barrezão aqui, hein? A emoção do futebol, Zula. Um abração lá pro nosso patrocinador, né? Constinta, Nacional Vaz, Porto Centro, Porto Centro, Porto Bebita dos nossos amigos lá, né? Aí, Constinta, aquele abraço aí pra Constinta. O Venecias lá na Teneves, tá com... O Venecias lá na Teneves. Alô, galera da Teneves. Com o Venecias aí. Aquele abraço, galera do futebol. Desce, desce, Léo. É gente que se liga no futebol aqui na... Fabiano... Fabiano Machado. Fabiano Machado. Aquele abraço aí na Teneves. É, né? É, galera da Teneves. É, galera da Teneves. É, galera da Teneves. O senhor vai ligar no goleiro. O senhor vai ligar a fazer a falta. É isso aí, meu amigo. É o Zula aqui, comentarista da Rádio Gabiroba aqui no Parrezona. É isso aí, galera. Torcedor ligado aqui no Parrezona. Esse grande jogo, hein? É falta pro time do Valencia aí. Vai ter... Que a Ingola teria ali a camisa... Gordi. 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 É o Gordi, três na barreira. Três jogadores do Ferroberto na barreira ali. Arbitade prepara a barreira ali. Olha o Rapinha, é uma camisa nova, o Rapinha atrasou para o Robertinho, marcar o gol baixo, olha o Robertinho, marcar o gol, gol! É! Roberto Pernino, Robertinho Pernino aqui no Correzão, manda esse gol para o Zula galera do futebol, ele manda para o Zula, Robertinho para o time do Valente! Olha o Robertinho, Roberto Pernino, é um desconto para o time do Valente, olha a gente vê o Robert ali, perigo, olha a bola, chegou, basta a zaga do time do Itaperva de área! E o Robertinho foi empurrado ali, galera. 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 Um bombardeio! Um bombardeio, Zula! Um jogo de altíssima velocidade, hein, Zula? É, agora o Valencia resolveu jogar, né? É, o Valencia está começando a jogar, envolvendo aquele jogador. Abriu a caixa de ferramenta Pramontina. Pramontina, Gardanha, Coisa, Tesoura, Colher e Garco. Pramontina. Dá um tempo pro futebol aqui. É, 29 segundos pra terminar o primeiro tempo aqui na Falejão, galera. Acabou três segundos, velho. Outro Valencia aqui. A Revitard está preparando nenhuma palca, Gabriel. É, jogador Caleno. A Revitard está ali ligado, a Revitard está ali ligado. Chama o Valencia. Chama o Valencia. Chama o Valencia. Vou chamar o Valencia. Olha o David. A Revitard e o David aqui do Barrezão, aqui. O Thiago do Talcita. A galera fazendo a festa aqui nesse grande jogo. Na cara é três pro Valencia, um pro Valencia. É, o Valencia está na frente no placar aqui. Mais uma pauta pro time do Valencia aqui, hein. Isso aqui eu não vou precisar mais, porque não adianta no Valencia. Falta pro time do Valencia. É, o Galvão. O Galvão está atrapalhado, o Galvão. É, o Galvão. Henrique. Henrique eu bati a ponta pro time do Valencia. O Valencia, o Valencia, o Valencia, o Valencia, o Valencia, o Valencia. Olha o Marquinhos que ele bateu pra banalinha. Olha o gol do Atlético. Vai! Vai! É, vai correr o lateral do Atlético do Valencia. Ele tenta abrir a velocidade e tem que bater o final, primeiro tempo aqui. Olha o Irmanel, olha a banola, vai ser o gol, olha o gol do Pedro Romero, olha o gol do Pedro Romero, bateu na trava, bateu na trava, esqui-bola, querido, o ataque do time do Valença, olha o gol do ataque do time do Valença, essa é a última bola em tudo, o jogador do time do Valença, e a bola correu, lá é lateral, é lateral, galera, tem futebol. Vai dizendo aí, creque do futebol, olha o tempo do espetáculo, vai terminar o Diego aqui. Olha o lançamento para o time do Valença, recuperou o time do Valença. Olha o lanceiro, o trafona, o ataque do time do Valença, a bola correu, lá é lateral. Olha o lançamento, o time do Valença, a bola correu, lá é lateral, muito forte, a cabeçada termina o jogo, termina o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo, com a vitória, por enquanto, 3 para o Pedro Romero e 1 para o Valença, aqui no parquezão. Confere comigo aí, Zula, um jogo de altíssima velocidade. 3x1, né, uma intensidade muito boa de ambas as equipes, né, jogo corrido, jogo que não está parado, está aí um jogo aberto. O jogo aberto, o Valença, agora, no final do jogo, resolveu jogar, né, resolveu encaixar o time, o time está mais montado, né, dentro da quadra. Mas, o jogo está aberto. Vamos mandar um abraço lá para nossos patrocinadores, né, na Cinta Nacional, lá do nosso amigo Lázaro, lá também. Outro certo ponto de bebidas, lá no Itararé, né, lá no Itararé, com o LAC, com o Veneces, está com o Fabiano, lá na Tenebs, também, né, o pessoal está sempre curtindo a nossa live aí, né, agora o nosso narrador, o PC, né, o PC está aí, está chegando, né. Está chegando, daqui a pouco o PC está, está que nem o Galvão, né, dominando a Rede Globo. É isso aí, galera do futebol, estamos aqui no Parrezão, nesse grande jogo da noite aqui em Ferroviário e Valença para cá, três do Ferroviário e um para Valença. Primeiro tempo do espetáculo aqui, alô galera do futebol, aquele abraço ao torcedor ligado aqui no Parrezão, aqui. A emoção do futebol é a bola, a bola pênalti aqui no Parrezão, rola a bola aqui o caroço aqui. Até mudando um tempo para o futebol aqui. Por enquanto aqui o placar é três para o Belogário e um para o Valença, é primeiro tempo. Alô galera, gente que se liga no futebol aqui no Parrezão. Aquele abraço, galera do futebol, é uma razoável torcida aqui no Parrezão, cerca de cinquenta, cinco torcedores aqui no Parrezão. O chiado da galera aqui, vai começar o segundo tempo aqui, hein. Grande jogo de futebol aqui, Série A do Putsal aqui no Parrezão. E o Valença, os craques do futebol ali, tem o Roberto, o Robertinho, o Roberto Termino. Quem não conhece o Robertinho, o famoso Robertinho da Arena Fones. Está aqui no Parrezão, para o time do Valença. O treinador, o Pepe ali, o Pepe do treinador. Maradona, o treinador Maradona. É o Pepe Maradona, treinador do time do Valença, hein Maradona. O Glenn, o treinador do... A pita o marco da partida, a bola está rolando aqui no segundo tempo aqui. A Valença, e pelo a vera aqui, segundo tempo do espetáculo aqui no Parrezão. Lá vai o time do Valença, a bola que ele cai perto do Valença. A Demunera vai à esquerda, ele pina a bola, vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo, ele é crequente. É camisão número 12, hein. Ele ajeita, ele abre o time do Valença, vai trazendo a bola de coro ao Robertinho. Lá vai o Roberto. Roberto é perna à esquerda, abre do outro lado, na direita, a bola que ele faz o Rio. Siga com ela. Calma, calma. É terminante com o Roberto, Roberto toca a bola do time do Valença. Ele vai tocando, vai caderno a jogada. O time do Roberto é fecha, hein. Ele fecha muito o time do Valença. Olha a bola, tocou a bola do time do Valença. Olha a bola, vai se... Olha o Robertinho marcando o gol. Ah, que no zagueiro é escanteio. É escanteio para o time do... É escanteio para o time ali do... Do Valença, Robertinho. Robertinho. É isso lá. Agora para o goleiro vermelho. Fazendo tipo goleiro linha, né, que ele joga muito com os pés. Vai complicar um pouquinho o gol. É um goleiro vermelho, né. Goleiro vermelho do time do Valença ali, hein. Joga muito o goleiro, hein. Bom goleiro do time do Valença ali, hein. Olha o estrangeiro. Lá o time do P. Roberto. Vai cadernando a jogada de goleiros aqui do time da traga pergazeira do goleiro do time do P. Roberto. Aqui, aqui, aqui. Olha lá o time do P. Roberto. Olha lá. Ele vai atravessando ali no Jardim da quadra, hein. Diante da quarta zaga do time do Valença. Ele vai dar na esquadinha para o caminho. O número 12, ele do time do Valença. Vai cadernando. Vai ficar bola abrindo o camisa no número 20. Ele pisa na bola e ganha o marcador. Ele está passando no meio de dois, hein. Lá vem o time do Valença. Vai cadernando a jogada. Ele atrasa para o Robertinho. Robertinho para o camisa número 12 aqui, hein. Ele domina com a perna esquerda. Ele passou. Tocou o balanário. Agora ele vai diminuir quarenta zaga do time do Jardim. Apastou o zagueiro e a bola marcha mesmo. Saiu já. Vai correr lateral para o time do Valença ali. Robertinho passou pelo camu. Robertinho em camisa número 4 do time do Valença ali. É, não é, Zuleu. Camisa número 4. Confere comigo no placar aí, craque. O que é isso? É, olha. Chegou o time do Valença. Olha o gol pra cá. É, que bola perigosa. Vamos, 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 vamos. Uma jogada de alta velocidade do time ali do... Aí chegando no time do Pê Roberto. Olha a bola perigosa. Basta o goleiro vermelho. Basta o goleiro vermelho com a bola pra fora ali. Olha a bola pra fora ali. Olha a bola pra fora ali. Olha o time do Pê Roberto. Vai chegando e... Bela! Olha a linha de fundo. Pelo barato. Pelo brazo. Um tiro cruzado do time. Do jogador do... Vai no lado bem trabalhado o craque ali. É, não é? Aí chegando no time do Valença. Na frente do Pê Roberto. Olha o 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 Pê Roberto. Rafinha. Rafinha pro time do Valença. Rafinha. O caminho número 9 do time do Valença. É. O jogador é trabalhado. Saiu da defesa, né? Bola trabalhada. O Bordi. Bordi. Defesa. O Diego em cima do seu marcador. Ela em diagonal. Rafinha sozinho pra fundo das redes. É isso aí Zola. Que contra-ataque culminante do time do Valença. 3 pro Ferroviário. 2 pro Valença. Olha o time da Ferroviário, hein? Vai chegando na jogada. Quarta zaga do time do Valença. É a Bola Correta. Tá nas mãos do goleiro vermelho. O Bordi vai tocando a bala com a camisa número 20 do time do Valença. Ali vem a camisa número 20 do time do Valença. Olha o Pê Roberto. Olha o Robertinho atrasando na bala com a camisa do Valença. Olha o perigo. Olha o Pê Roberto. Olha o Pê Roberto. Quebraria de fundo. É... O camisa número 9 teve uma palada. E o Robertinho, hein? Ele é excelente pro vídeo, hein? O 9 ali, hein Robertinho. Uma palavrinha aí pra roque do Gabriel. Robertinho, uma palavrinha pra roque do Gabriel nesse jogoê. Robertinho, nesse jogo, buscar um empate, jogo que está vitória, este jogo. Calma! 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 E aí Roberto Permino, é Roberto Permino galera, aqui não paga, é um grande Robertinho. Olha lá, vai de uma maneira lateral, lateral aí. É lateral, lateral pro time do Begore, olha a Barnani, 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 tem perigo do goleiro ali, o goleiro vermelho tá tranquilo o goleiro não aí. O goleiro tá tranquilo o goleiro não ali. Olha aí o time do Valença. O jogador ali vai dominar no camisa número 12 ali, o camisa número 20 do time do, é o melhor de camisa esquerda ali. É, pilha na bola. Vou o time do Valença, camisa número 10 ali. Ele pilha na bola pelo Juan, o Jean e o Jean também. O Jean, o Jean também pro Rafinha, rapinha pro camisa número 20 ali, ele pilha na bola que ele não caiu na bola e ganhou na bola que a bola atrasou pro Rafinha, Rafinha. Toca pro Jean, Jean não, Jean, Jean. Jean, Bordinho, Bordinho tá melhor pro Bordinho. É ó ó ó, Bordinho, pro Jean, toca bom o time do Valença. Ele vai defender. O Henrique, o Henrique tá melhor pro Henrique, ele vai pro camisa número 20. Olha que jogado ficou, salva o goleiro, defende o goleiro do time do goleiro, olha o Elmanel vai chegando, vai atrás do goleiro, o Elmanel é perigoso, olha a bola, olha a cara do goleiro, e a bola passou na cara do goleiro ali, essa bola passou na cara do goleiro, que bola perigosa do goleiro, lá vem o time do Valencia, o placar é 3, o Goleiro é 2, o Valencia tenta empatar o jogo, será que empata e vira, que vai virar esse jogo, virar esse placar é ou não é Roberto? Lá vem o time do Valencia na cabeça do vídeo, ele vai jogando o time do Valencia, vai jogando o time do Valencia, vai ter pé em pé, vai envolver, está bem retraído o time do Goleiro, está tentando segurar esse placar, é ou não é? Fala ai Zulu, está tentando segurar esse placar no time do Perro, olha, chegou o time do Valencia, olha agora o seu goleiro, vai embora com a cara jogando o goleiro. É, agora o Valencia encaixou mais o time, e o Ferroviário busca o contra-ataque, na hora que encaixar o contra-ataque aí também é fatal. Olha a jogada, a cara jogada ali, é, foi falta e falta para o time do, falta para o time do Ferroviário ali, goleiro, hein? O jogador Elen Manel está indignado com o jogador ali do, está mandando o time ir para cima ali, tentar fazer só o de gol aqui para a reação ali. Está vendo o Manel, Elen Manel trazendo para o goleiro, o goleiro do time do Ferroviário, ele toca para o goleiro do Manel, Elen Manel vai terminando, toca a bola. Aí o Valencia é pé em pé o time do Ferroviário, agora você fecha o time do Valencia. O goleiro pisa na bola para o lado para o outro, tem uma meta-ataque, o goleiro vai diminuindo. Olha, ele vai chegando o time do Ferroviário, para de ter saque do time do Valencia. Olha o Ligunca, sai com o time do Valencia, olha lá vai o seu goleiro, o gol dominou. É, o camisa, o Zagueão chegou na hora, senão o jogador, o 9 lá, o artilheiro do time do Valencia, o número 9, o artilheiro. É, o número 9 é o Manel, né? E o Manel, o goleiro? Não, do Valencia que... Ah, do Valencia é o tipo... O Rafinha. O Rafinha, camisa 9 do... Olha lá o Rafinha com a melhor, chegou o time do Valencia, cara de parada do time do Valencia. Olha o Manel e o Betinho, o gol de bom. Jean, 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 Jean pro time do Valencia. O camisa 10 Jean, estupa a rede do goleiro da Ferroviária. Deixa tudo igual aqui no Parrezão, Zuland. Tudo igual, 3 gols do Ferroviário, 3 pro Valencia. Que jogão, que espetáculo. Fala aí, Zuland. Eu falei que o jogo é aberto, né? Muita intensidade dos dois times. E aí o Valencia apertou um pouquinho, né? E conseguiu um empate. 3 a 3. 3 a 3 aqui. Valencia e Ferroviário no placar. É 3 pro Valencia mesmo. Olha pro gigante do Valencia. Olha que bola perigosa. Sai pro boletudo, é lateral. É lateral, é lateral, é lateral, é lateral. É lateral pro time do Ferroviário. Mexa pro futebol. É lateral pro futebol. É lateral pro futebol. Segura o goleiro ali. Tem time do Valencia para a carreira. Roberto, Roberto, Roberto. Roberto Benimino, Roberto. Adressando, picando. O jogador do time do Valencia, é na primeira camisa no número 20. Ele vai agradecer. Sempre tocou no agroalho. Abre o Henrique! Henrique. Pera aí, termina com a perna de esquerda, trezando no meda quadra. Agora, quem perna por... Acho grande no Valencia da jogada. Agora, recupera a zaga. Retopera a zaga. Retopera a zaga do ponto-ataque do time do Pelo Verroviário. Afasta a zaga do time do Valencia lateral para o time do Ferroviário, tudo igual, três para o Ferroviário, três para o Valencia aqui no Parrezão, é futsal de primeira aqui, o melhor salão do mundo aqui no Parrezão, aí galera do futebol, é um grande espetáculo de futebol aqui no Parrezão aqui, lá vem o time do Valencia, o Casimiro no 12 representa a marca do Ferroviário, para a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira. Para a primeira, a primeira, a segunda, a primeira, a primeira, a segunda, o Abraham Nº12 aqui, a terceiro jogador ali com a bola, vai lá para oогоinho no Sacramento e vai no outro lado a noite do Valencia. Ele vai tocando a bola do Caetano e vai para o Roberto, olha Roberto, o Roberto fica no minuto, vai tocando o time do Valencia ali alcançou o favor do Valencia, aí um time do Valencia… Zula aqui, camisa número 20. Henrique. Henrique, apenas uma barreira. Ele vai o Henrique, camisa número 20. Vai bater lá. É jogado e ensaiado. Marquinhos bateu! Por cima da goleira. É o Jean que bateu por cima da goleira. Dá um susto no goleiro ali. Olha o contra-ataque do Pei Roberto. Henrique trocando. O Jean, o Jean... Vale o time do Valença. Taca a bola do time do Valença. Olha a falta pra cima. É derrubar o jogador do Valença. Arbitro de vídeo. Arbitro de vídeo. Valença ali. Derrubaram o jogador do Valença ali. É um jogo disputadíssimo aqui no Parrezão. Fala daí Zula. Falta pro time do Valença. É complicado, né? O Henrique tentou fazer o jogo em cima do Léo. O Léo não conseguiu. Teve que fazer a falta, né? E o jogo apareceu. É isso aí. Lá deu com a partida. Atrasando a casa pro Valença. Olha o goleiro lá pro goleiro também. Vai marcar o gol. Tocou a panária pra esse gol do Valença. O jogador do Valença. Tocou a panária pra esse gol do Valença. A panária pra esse gol do Valença. Olha lá o time do Valença pra fazer o outro. O campeonato vai ser um gol do Valença. Pela mão do Valença. O goleiro voltou o dominou. Preparou quarta regra da Pernambuária. É a bola corrida, é lateral para o time do Ferroviário ali. É lateral para o time do Ferroviário, Zula. O jogo tem altíssima velocidade, Zula. É, o Gordi fez uma jogada sensacional agora. Quase, quase passa na frente. Quase com valência de ele tomando 3 a 0. E no jogo, né? É, porque estava ganhando 3 a 0. Está perigoso para o time do Ferroviário. Ele saiu com 3 a 0 no placar, está perigoso, hein? É 7 minutos para terminar o espetáculo aqui, hein? Derroviaram 3, Valença, 3 aqui no Barrezão. Um grande tubo que a gente trabalha no futebol aqui. Calma, tudo! Olha aí para o Roberto, Robertinha, 3 minutos do Balença. Ele domina com a perna esquerda. Fica no meio, Roberto. Ele vai tocar, não chegou, mas é o gol para... Olha o jogado, chegou o Barrezão. Essa bola chegou perigosamente. Rondando a área do time do Ferroviário. O torneiro já era. Ele rompe na bola de Valença. Olha o contra-ataque do time do Valença. Ele dominou. Vai comendo, vai. Vai comendo, vai, Rafinha. Vai comendo o Rabinho, Rabinho, dominou. Olha o Boteus! Palma, Boteiro. Que bola perigosa, hein? Um contra-ataque fulminante. Tu viu ali? Olha a jogada do time do Valença. Olha o Bote. Olha o rebote. Ei, dentro da retrativa! É isso que eu tenho, Jura. É isso que eu tenho, Jura. Escantei, né? Dei uma pressãozinha agora o Valença, né? E tá apertando, tá apertando. Grande jogo. Grande espetáculo aqui. 3x3 escantei pro time do Valença. Olha, vai ser o gol. Pra pôr! Mais um tiro, é um passo. Aí tu viu aí, Maradona, hein? Que bola perigosa aqui. Sobe ele. Não corta o treino. Olha o time do Verveiro. Olha o time do Verveiro. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque do time do Valença. Olha o gol do Valença. Olha o gol do Valença. Olha o gol do Valença. É! Rafinha. Rafinha, Rafinha. Rafinha vira, virou pro time do Valença pra cima do Ferroviário. 3x pro Valença. 2x pro Ferroviário, galera, hein? É virada, uma virada espetacular do time do Valença, Jura. Eu falei que o jogo é aberto, a intensidade é grande das duas equipes, né? E agora fizeram uma jogadaça. Olha o gol do Valença, olha o gol do Valença. 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 É, não foi. Olha o gol do Valença. Que jogo de altíssima velocidade e de muito boa qualidade aqui no Parrezão. Zula, fere comigo no placar. Placar 4x3. De virada, a Valença vai vencendo. É isso aí, obrigado, Zula. Aqui o comentário está na Rádio Rabirova, hein? Comentário está na Rádio Rabirova, hein? Valeu, Zula. Aqui em Rádio Rabirova direto do Parrezão aqui, hein? Direto do Parrezão aqui, hein? Direto do Parrezão ali, hein? Olha a jogada do mexicano do Valença. É, João Pássio, Camila. Dá um tempo, dá um tempo pro futebol. Tempo pedido pelo Ferroviário. Dá um tempo pro futebol, pro time do Valença. Faltando 5 minutos pra acabar o gol. É, faltando 5 minutos pra terminar o espetáculo. Enquanto o Valença está na frente aqui, hein? É, o Valença tem virado aqui, galera do futebol. É, goleira, hein? É, goleira. É, goleira. Aí estamos direto aqui com a Rádio Rabirova aqui no Parrezão. Galera do futebol. A emoção do futebol aqui no Parrezão. O nosso patrocinador, hein? Nacional Gás e Constinta. Nacional Gás e Constinta. Ponto certo. Ponto certo, ponto de bebida. É, ponto certo, ponto de bebida da galera do futebol aqui no Parrezão, hein? Ponto certo aqui. É, o patrocínio aqui. A melhor do futebol, galera. Oh, meu amigo. Grande espetáculo. Grande gênero. Adriano, Adriano. Adriano. Aí, Adriano. ZLS. Adriano, Adriano Cearense aí, boa. Aí, grande caça do futebol, hein? Aí, craque. É, Adriano Cearense, hein? É, grande Adriano Vearense aqui, galera do futebol, hein? O time do Ferrobera, a galera do... Olha o lançamento do Ferrobera. Vai chegar no time do Ferrobera, hein? Fecharam a porta do Valencia. Contra-ataque. Quarta zaga. Voltou pro time do Ferrobera. Olha, vai chegar no time do Ferrobera. Olha a bola na área. Abasta a zaga. Olha o contra-ataque do time do Valencia, hein? Pode ampliar o placar, hein? Quarta zaga, galera. É, cabelaria de fazer o Robertinho... Roberto, é bom, Robert Kereminho. Não, Robert não, cuidado. E o Robertinho do jogueiro! É, é! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! No Pelo Aviário... ...Lelmanel! Léo! Léo pro time do Pelo Aviário! Numa falha do jogueiro Robertinho galera! O Robertinho entregou o Zula hein! O Roberto entregou o ouro aqui ao Robertinho... O que é que aconteceu com o time do Valença? O Robertinho entregou... Olha, vai chegando. Olha, vai ser o gol do Valença. É, brincadeira, depois de tacar a vitória na mão. Ainda dá tempo, tem quatro minutos ainda. O último homem, né? O último homem não brinca. Léo apertou, rebobora sem goleiro, né? Aí chegando, gente, olha. Corta o Robertinho, tá com a bola pra fora. Lateral do time da perroviária ali. Olha a jogada, ele fica abaixo do Robertinho. Sai, sai! Ele vai interminando pela pânica de marcador e vai se preparar pelo Manel, ele vai do Flamengo. Ele, Manel, vai cadernizando a jogada e pinta a pânica de marcador, atrasando o perigamento. Roberto, Roberto, Roberto! Olha aí quando o ataque é lateral. É lateral pro time do Valença, é lateral pro time do Valença ali. Vê o que que é tu aqui? É lateral pro time do Valença. Roberto, enquadra! O jogador Roberto vai bater o lateral. Vamos, Roberto! Fundo, enquadra, Roberto! Fundo, Roberto! Fundo, Roberto! Calma, calma, calma. Serra! Vai lá, vai time do Valença e vai bater o gol atrás dele. Henrique. Erra! Tá o camisa número 20 ali, um. Henrique. O Henrique pro campo. Jean. Pai cara o Jean, Jean pro Roberto. Vai marcar o gol, bateu! Eita, zaga no time do... Aí vai virando, vai lá, vai time do Valença ali. Tá apertando, tá apertando. Errou ali na cara do goleiro, hein. Falta dois minutos pra terminar o espetáculo. Dois minutos pra terminar o espetáculo. Eita! Olha, vai chegando o time do Belovedo. Olha o ataque, olha o boleto de golpes. Contra o ataque do Valença. Olha lá, vai ser o gol do Valença. Eita! 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 É uma defesa meio entrônica do goleiro do Valença. Aqui! Vamos com os ataques rápidos do time do Valença ali. Na cara é quatro pro Valença, acorda pro Belovedo. Vai, 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 vai. Vamos, vai, vai! Vamos, vai! Vamos, vai! Vai, rapinha! Vai, vai tirar o movimento aqui do Valença. Tem dois! Dois! Olha, ele vai encher o gol, bateu um! É, calma aí que abriu a caixa de ferramenta Tramontina, Azul, hein? Abriu a caixa de ferramenta Tramontina aqui no Parrezão, hein? Abre a caixa de ferramenta Tramontina aí. Tá faltando um minuto e meio agora, é... É cuidar, né? Os dois times têm que estar se cuidando. Então, espera, essa foi uma falta de ataque. Faltou a cara por aqui. Pra proibir o ataque e o contra-ataque do Ferozatti. É, falta de ataque do time ali do... Do Valença ali. É falta pro time do... É falta pro time da Pernambal. Olha o time do Valença! Não tá pro ataque! Olha a jogada, vai ser um gol! Pelo time! É uma letade máxima! Bora, Dori! É... Chama o guarda, chama o guarda, hein? Para os outros vídeos! Não foi tempo, não foi tempo, não foi tempo? Foi tempo, não foi? Foi tempo, não foi? Penalidade máxima! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! É! É! Tão tempo! Faltando 1 minuto e 13! É, um minuto e treze para terminar o espetáculo aqui, alta um minuto e treze. Estamos dando um tempo para o futebol aqui no Parrezão, galera do futebol. Alô gente que se liga aqui com a Rádio Gabriela direto do Parrezão aqui, hein? Esse grande espetáculo, esse grande jogo aqui, hein? A emoção do futebol aqui direto, aqui, perroviar e balança a galera do futebol. É, e é falta, e é falta para o time ali do... É, e é falta ali, galera, é falta para o time do... É isso aí, galera, é falta, é falta, é falta para o time do... É falta para o time do Valença ali, galera do futebol, é falta para o time do Valença. Está preocupado com a zaga do time da Ferroviária em três, quatro na barreira, hein? Três na barreira. E é o Camisa 20, o Marquinhos, o... O Henrique vai de pé trocado, Henrique. É o Jean, o Jean tem uma barreira. Eu ganho isso aí. É, ela embala estandalosamente. O chiado da torcida aqui, galera, hein? Olha, vai chegando, vai chegar o time do time. Ei, 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 ei. Lateral, lateral, lateral. É, lateral, lateral para o time de Ferroviária ali. Olha, vai, olha. Olha o contra-ataque do time do Valença. Olha lá, dominou, vai ser o gol pra... É, escanteio, é, escanteio. Escanteio para o time do Valença. Olha, vai ser o gol pra... É mais uma bola, é mais um escanteio para o time do Valença, lá. Apertando o time do Valença. A Gaúcha! O time do Valença aperta, aperta no futebol. Vai assim! Olha, vai ser o gol, bateu. Olha, vai ser o gol pra ter um pate. É mais um escanteio para o time do Valença, hein? O Valença tem que faltar no segundo. É, 36 segundos para empacar, hein? Vai virar o jogo, virar o placar, virar o placar. É 4x4. 4x4 do time do Valença, 4x4 do time do Valença. Valeu, valeu, Zula. Valeu, valeu, comunicador. Zula aí, comentarista na Rádio Babiola, viste o jogo aí. Vai terminar o jogo. Vai terminar o espetáculo aqui, Zula. 32 segundos, 4x4. É isso que eu tenho para o time do Valença, hein? Agora errou o time do Valença, deu ponta-ataque do time do... Um lugar, um lugar, um lugar, um lugar, um lugar, um lugar de novo. Ponta-ataque do time do Valença. Olha, chegou, vai ser o gol do Valença. 11 segundos para terminar o espetáculo. Vai terminar o espetáculo. Vai terminar o espetáculo. A cara é 4x4 para o Valença, 4x4 para o Perroviado, aqui na Pagazão. Aqui, Rádio Babiola, direto do Valença. Termina o jogo, pôs. Esse jogo, agora, esse empate, a classificação do time do Valença. O que está melhor? O Valença ou o Perroviado na pontuação do campeonato? Fala aí, Zula, comentarista na Rádio Babiola. Primeiro jogo, né? Primeiro jogo, é do chave. E interessante para o dois times. Não houve vencedores. Agora, confronto entre as outras equipes para ver quem é que fica melhor classificado. Classificado, classifica 4. É isso aí, Zula. Uma despedida espetacular aqui no 4x4. Valença e Perroviado no primeiro jogo. É o primeiro jogo? É, mas o primeiro jogo, um empate aqui. Um jogo de altíssima qualidade. Bem disputado aqui, Zula, aqui no Barrezão. Um jogo disputado, onde agora, no final, prevaleceu as grandes defesas do Japa, né? Japa, que não é goleiro. Hoje estava pegando um galho aí no profissional viário, né? E fez uma bela atuação. Ela tinha uma grande defesa, 4x4. É um jogo emocionante. Onde outras equipes não tinham vencido, né? Mas ficou com melhor. Ficou de bom tamanho para as duas. É isso aí, valeu, Zula. A Rádio Gabilão se despede aqui de mais uma jornada esportiva aqui no Barrezão. Uma boa noite, galera. Um abraço aí para o Zula, para toda a galera do futebol. O comentarista da Rádio Gabilão, aqui é o narrador do PC. Boa noite. Valeu, galera do futebol. Obrigado ao PC aí. Agora tem um jogo de veteranos entre as safras. Vai jogar agora, né? Próximo jogo da noite. Próximo jogo, só jogos. Para a reserva, os jogos importantes, jogos bons, hein? Mais adiante, mais adiante. Agora é só o começo, né? Agora é assim, obrigado. É o meu. Esse aqui é o autobus. Vamos lá de cima, acho que é melhor demarrar lá. Vamos lá de cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O treinador é ruim E tem o gol, não? Vem, como é que está? 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 Vem, como é? Vem... Vem, como é que está? Vem, como é que está?